Ela seca, travando a poceta, ela é sinista no sexo anal Ela é sinista no sexo anal, ela é perfeita, usa a borgia Quando te deixa ter guia, perfeita, sai o cara que ia acabar Tu nunca tova o sentia, tu nunca tova o sentia Joga xeira, ca com fusa, Ukraine pede ou vai nggak Joga o rabanagem, uma bela, joga-ga-abi-na confusa Bom bom, bom da viha, eu te falo legal Sou calipal, calipal, caribeta, tá puro dando sexo anal Sou calipal, calipal, caribeta, tá puro dando sexo anal Quando o menor��se, q desce Quando eu mandar você aqui Quando o menor displaced, q desce Quando eu mandar você pica, vem, vem periquita, vem, vem periquita Faz desse jeito gostoso mulher, vem bolado na pica, vem, faz desse jeito gostoso mulher